Música Nós vamos até Curitiba no Paraná conversar com o analista da Safras e Mercado, Paulo Molinari, para avaliar o tamanho da perda que está sendo estimada lá no Rio Grande do Sul. Não é só o caso ali de Não Me Toque não, são várias outras regiões que estão com perdas severas na produção e ao longo dessa edição a gente vai trazer mais imagens para você acompanhar. Neste momento vamos até o Paraná, em Curitiba, conversar com o Paulo Molinari. Paulo, boa tarde, qual a estimativa de quebra na primeira safra de milho que vocês estimam? Boa tarde, Kellen, boa tarde a todos. Como você mesmo disse, não é apenas em Não Me Toque, qualquer localidade fora da região das Missões, mas realmente a situação é catastrófica porque atingiu o milho no penduamento, na polinização e não tem mais volta. Infelizmente mesmo que chova mais 100 milímetros durante janeiro, o que aconteceu, aconteceu e as perdas já estão aí. Olha, no mínimo 15% da safra gaúcha até o momento. Não é possível se fazer um bom levantamento nesse momento em todo o estado, até em função dos feriados, mas nós estaremos divulgando aí a nossa estimativa atualizada com essa nova quebra do Rio Grande do Sul a partir do dia 10 de janeiro e acredito que nós vamos chegar aí pelo menos a um milhão e meio, dois milhões de toneladas de quebra em função desse quadro climático do mês de dezembro. Ou seja, já ultrapassa um milhão de toneladas e pode avançar ainda mais. Havia uma expectativa de produção ao redor de seis milhões de toneladas, o que de acordo com as safras não vai mais se confirmar. O ponto é saber, neste momento, o Rio Grande do Sul, que é o primeiro produtor do milho, primeira safra aqui no Brasil, pode perder a liderança? Os demais estados que também são produtores estão indo bem? É, de Santa Catarina para cima, a situação começou ruim, principalmente o Paraná, o Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas e agora é uma situação mais regularizada. Ou seja, na fase melhor do milho, as chuvas estão correndo, apesar de não são plenamente regulares como no ano normal. Agora, o Rio Grande do Sul e as demais regiões ainda merecem muita atenção durante janeiro e fevereiro, não apenas para o milho, mas também para a soja. Minas Gerais e Santa Catarina não devem ter quebra na primeira safra de milho? Minas Gerais, por enquanto, certamente não. Santa Catarina, a maioria das lavouras também estão numa fase de penduamento, nesse momento, e dependerão muito do clima aí de janeiro para confirmar essa tendência de produção. Ou seja, Rio Grande do Sul em primeiro lugar, Minas em segunda e Santa Catarina em terceiro levantamento das safras de mercado, num ranking dos maiores produtores de milho primeira safra. O ponto, trazendo da questão climática para a questão de mercado, Paulo, é que nós já vamos entrar o ano de 2020, de acordo com vários analistas de mercado, com um déficit na oferta de milho, o que sustenta os preços em patamares mais altos. Com quebra na primeira safra, no principal estado produtor, vai ter mais fôlego para esse preço subir? É, veja, nós temos agora mais um fato novo, não vamos esquecer que ainda temos a Argentina que está numa mesma situação do Rio Grande do Sul, apesar de plantar um pouco mais tarde. Então, é um primeiro semestre, realmente, que já teria aí um quadro mais ajustado, mais apertado, com preços firmes. E agora, com essa nova informação de quebra no Rio Grande do Sul, sendo que a safra do Rio Grande do Sul é importantíssima para o centro-sul do Brasil no primeiro semestre, nós podemos ter aí uma condição de sustentação dessa firmeza dos preços ao longo do primeiro semestre. Tudo isso coloca uma atenção um pouco maior no tamanho da safrinha 2020, a partir de julho. Exatamente essa é a minha questão para você. Tudo isso coloca mais atenção ainda na segunda safra. Como é que está a expectativa de vocês em relação ao incremento diário para a segunda safra de milho, dado o cenário de preços em alta? Olha, a motivação para o plantio, Kellen, ela já existe. Então, os preços, eles estão muito fortes, todo mundo está vendo a demanda, todos estão vendo a possibilidade de ter um ano bom no milho. O Mato Grosso começa a colher aí, a partir do dia 15 de janeiro, possivelmente começa a colher. Em seguida, já deve entrar um pouco de algodão e um pouco de milho. O resto do Paraná, possivelmente, a partir do dia 20 de janeiro, já teremos alguma colheita. Vamos entrar em fevereiro colhendo soja e plantando milho. Então, assim, o Mato Grosso, a venda de insumos já rodou bem, o Mato Grosso vai plantar uma safrinha de milho muito boa. A dúvida realmente está em partes do Paraná, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e partes de Goiás, onde o plantio da soja atrasou demais e talvez não dê tempo para plantar toda a safrinha. Então, essa é a dúvida, o que realmente o produtor vai fazer com essa parcela das lavouras mais tardia. Bem descrito por você qual é o panorama do Brasil neste momento. Agora, a terceira pergunta para encerrar esse cenário do mercado de milho que você nos traz hoje, Paulo Molinari, é a comercialização. Estamos aqui entre feriados, muita gente em ritmo de festas ainda. Como é que está a comercialização? Lenta? É, semana passada foi muito parada, a maioria dos armazéns fechados, muitos compradores fora de mercado, muitos vendedores fora de mercado. Agora, nós temos que aguardar o retorno a partir da semana que vem, basicamente, e vemos como é que voltam a intenção de venda e a intenção de compra, que vai determinar os preços aí a partir da semana que vem. Mas, certamente, com poucas colheitas para serem feitas aí durante janeiro, acreditamos em um janeiro, pelo menos de janeiro a março, com preços firmes ainda. Paulo Molinari, muito obrigada pela atualização do mercado de milho, uma boa semana para você e volte sempre. Obrigado, igualmente. Obrigada. Bom, e você que nos acompanha desde o início dessa edição, viu que nós mostramos imagens de produtores ali da região de Não Me Toque, que fica no norte do Rio Grande do Sul, que já tem perdas de 80% na produção. Esse problema da seca está gerando quebra naquela região. E agora a gente vai trazer uma produtora rural, a Fabiana Venzon, que é lá do Rio Grande do Sul também, porque a seca está destruindo as lavouras de milho e os produtores já estão acionando o seguro rural, dada a confirmação dos prejuízos. Vamos conversar com a Fabiana, que está conosco. Boa tarde, Fabiana, seja bem-vinda. Boa tarde, Keren, muito obrigada. Fabiana, no Rio Grande do Sul, a seca está destruindo as lavouras de milho e esse foi o caso também na sua fazenda neste ano. É complicado, é uma situação bastante inusitada, digamos assim, esse ano, Keren, porque a gente teve uma quantidade de chuvas excessiva no início de novembro, final de outubro, início de novembro, que atrasou o plantio da soja, né? Então, a gente teve uma janela curta para plantio da soja e o milho, que até então vinha se desenvolvendo muito bem, quando chegou no momento da afloração, quando realmente precisava de água, as chuvas cessaram e a gente está com prejuízos acumulados aí bastante críticos já, com o seguro encaminhado, porque realmente não tem mais reversão, é uma situação complicadíssima e esperando agora para ver o resultado, porque a gente precisa colher realmente para contemplar o seguro, mas produtividade vai ser extremamente baixa esse ano. Qual é o prejuízo estimado por vocês? Qual o tamanho dessa área que vai ter perda, Fabiana? Ah, em torno de 70% a 80% já temos confirmado, Keren, de perda já no milho. E é uma área semeada de quanto? Qual era o tamanho dessa área que você vai ter uma perda de até 80% no milho? Na verdade, a gente faz 30% da área da fazenda, né? Então, todos os anos a gente procura fazer a área de culturas, o milho é importantíssimo nesse sentido, que é a área da lavoura. Então, esse ano, esses 30% a gente não vai ter nenhuma renda. O seguro cobre a parte do custo da área, mas renda nessa área a gente não vai ter esse ano. Agora, Fabiana, você está falando da região de Passo Fundo, onde é a sua fazenda, que vai ter perda na lavoura de milho. Agora, naturalmente, você está em contato com outros produtores do norte do estado que estão passando pela mesma situação. Há quantos dias não chove? As temperaturas, pelo que eu sei, estão bastante elevadas também. Estão bastante elevadas também, muito mais do que o normal nessa época. Chuva, como se fosse, a gente não tem a mais cheia. O que tem ocorrido são pancadas exparsas em regiões isoladas, ou seja, eventualmente 10 milímetros, uma região, mas nem toda chove. E o que a gente percebe percorrendo o estado? Quanto mais centro-sul, menos chuva tem ocorrido e mais exparsas elas têm ficado. Então, assim, mais para o norte a situação não está tão crítica, mas a região, com certeza, a situação é bem complicada, porque as chuvas não vêm com volume bom e quando vêm são muito isoladas e não fazem muita diferença, digamos assim, para a planta, para o cultivo. Tá certo. Fabiana, muito obrigada pelo relato mostrando a situação das lavouras de milho do Rio Grande do Sul e, infelizmente, o drama dos produtores que estão recorrendo ao seguro rural, dada essa perda nas lavouras. Obrigada pela presença, a gente deseja uma boa sorte e bom trabalho para você. E no acumulado do ano, o café registrou alta de 13% na Bolsa de Nova Iorque, segundo o levantamento da Faros Constoria. O valor saiu de 1,15 a libra peso para 1,30. Como será o cenário para 2020? Vamos saber já, conversando com o diretor da Faros, que veio ao vivo na edição de hoje falar conosco. Seja bem-vindo, Haroldo Bonfá. Um prazer estar aqui com vocês e os seus. Diga para a gente, 13% de alta em Nova Iorque é um volume, é um valor expressivo ou não? Muito. Imagina, se você falar que a inflação americana é 2%, a inflação brasileira 4,5%, 5%. É um ótimo investimento, né? E teve, essa alta foi maior ainda, né? Em questão de novembro, nós chegamos a 1,42. Agora você estava mostrando 1,30. Tem que levar em consideração que nós estamos numa época de feriados, né? Feriado aqui, feriado nos Estados Unidos. Então, todo mundo agora está fechando o ano. Mas a perspectiva para 2020 é muito animadora e ainda carrega bastante flutuação. Isso quer dizer, 13% de alta na Bolsa de Nova Iorque, você está dizendo que é uma valorização excelente comparado com o índice de inflação nos Estados Unidos e Brasil. Qual é o impacto que isso teve na formação de renda do produtor aqui no Brasil? Como é que ficaram os preços aqui? Então, não foi só coisa, novidades, né? Nós tivemos também, o começo do ano foi muito flat, muito devagar e depois, a partir de setembro, outubro é que houve essa alta. Quem vendeu muito antes sofreu, né? Então, os preços, tanto no mercado interno como no mercado externo, estavam muito baixos, se ajustaram e quem ponderou, ou seja, vendeu um pouco aqui, um pouco ali, realmente pôde ter, assim, um ganho melhor. Então, não foi só um mar de rosas, como diria o outro. Você resume o ano de 2019 como o ano que o produtor conseguiu ganhar dinheiro ou não? Se ele fez uma estratégia linear, sim. Se ele apostou que o mercado ia só ficar em baixa, não. E se ele aguardou, teve uma esperança, realmente ele pôde ganhar bastante. O dólar, obviamente, ajudou bastante para quem se precaveu. Bom, dado esse cenário, então você está dizendo que a Bolsa de Nova Iorque valorizou-se em 13% e que no Brasil alguns produtores tiveram ganhos correlatos a esse, dado... Ou muito mais, né? Ou muito mais, dado a alta do dólar também. Com certeza. Com este cenário, a gente finaliza 2019 para entrar em 2020. Vai ter preço mais alto em 2020? Então, a grande incógnita vai ser a safra 2021, né? Não saíram ainda números precisos para a gente avaliar. A safra 20 foi, inclusive, até reduziu um pouquinho. Isso gerou essa incerteza. O número de 1,30, 1,40, 1,25 é um número muito bom, face àquilo que a gente estava correndo o risco de ser abaixo de 1, né? Então, durante muito tempo, o pessoal ficou assustadíssimo que isso podia ir a 0,50, por exemplo. Houveram rumores sobre isso. Com isso, nós vamos aguardar as primeiras previsões de safras fidedignas 2021 e isso vai ser um balizador de preço. Diga para a gente, na sua recomendação para o produtor, qual é a principal estratégia a ser adotada em 2020? Bom, com certeza você vai ter que dividir isso em duas partes. Antes da safra e depois da safra. Se essa safra vier muito alta, como tudo é previsto, pressão de baixa nos preços. Se a safra vier razoável, pressão de alta nos preços. Uma vez que já agora, já estamos sentindo esse reflexo. Como nós falamos anteriormente, divida, faça um planejamento e veja se você vê as oportunidades. Faça conta, às vezes aquela venda vale a pena, aquele dólar que você tem guardado, ou quando o dólar bateu um nível muito alto, captura aquele dólar e depois você faz essa combinação preço-dólar e com isso esperamos muito sucesso para todos em 2020. Agora, Haroldo, a sua análise está baseada prioritariamente para dar a indicação de que o preço vai subir mais na produção. Você está olhando para a oferta. Só que a oferta depende de clima e, naturalmente, você acompanha os mapas climáticos. Ao que tudo indica, 2020, dado o cenário que temos até o presente momento, será um ano favorável para o desenvolvimento da produção? Muito. Agora, com isso, o que ele carrega? Ele carrega que no passado nós tivemos um pouco de seca, nós tivemos um pouco de inverno. Então, a planta também sofreu com isso. Então, esse clima atualmente, essa chuva, esse sol fenomenal que está tendo, é fantástico para o grão, para a árvore, para a produção. Será que é suficiente para fazer uma super safra ou será suficiente para ter uma safra? Já é esperada uma super safra devido à nossa bienalidade. Agora, como isso vai impactar em preço, agora, não esqueça que o consumo também, a demanda está aquecida. Não só no Brasil, como no mundo. Se o mundo todo mantiver esse ritmo de crescimento, olha que nós estamos falando que no mundo um crescimento de 2%. Se você considerar aí 9 bilhões de pessoas, olha o impacto que isso vai gerar para os novos consumidores, novos produtos, novas qualidades, novas oportunidades. Eu sou muito otimista. Que bom. Vamos começar, então, com esse otimismo. O ano de 2020 na cafeicultura. Espero que as suas projeções otimistas se confirmem. Volte sempre. Obrigada pela presença ao vivo. Olha, desejo a todos aí uma ótima entrada e vamos trabalhar muito, né? Para que isso se realize. Quer dizer, eu li uma vez dizendo que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Eu acho que isso ajude bastante. Obrigada, Aroudo, pela presença. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br. Acesse canalrural.com.br. Acesse canalrural.com.br.